Olá, eu sou Caio Dalmasso e esse é o Fica Dica, a nossa agenda cultural aqui do Jornal da Morada. FICA DICA FICA DICA Olha, se você tá querendo fugir do furacão que é o carnaval, vem comigo que eu tenho algumas dicas pra você. A gente vai tentar não passar por perto de carnaval. Eu disse tentar fugir do carnaval porque fugir dele não é uma coisa tão simples assim. Tanto que a nossa primeira dica é sobre carnaval. A nossa primeira dica é falando sobre o SESC e as atividades que vão ter neste final de semana prolongado de carnaval. Sim, tem coisas que não são de carnaval, mas a maioria são. Tanto que é sábado, domingo e terça-feira tem atividades de música que envolvem o carnaval. Todas elas acontecem no ginásio sempre a partir das 4 da tarde. No sábado é dia das crianças aproveitarem a folia. Tem show da Velha Fubica com Lili Flor e Paulo Pichu. E logo em seguida tem DJ SESC Tunis. Já no domingo tem Bloco da Madrinha com Diáspora, as Produções e logo em seguida tem também DJ SESC Tunis. Já na terça-feira quem gosta de uma marchinha de carnaval vai conseguir aproveitar muito bem. Porque tem Roberto, Ceresteiro e Banda tocando as marchinhas mais famosas de todos os tempos. Toda essa programação do SESC é gratuita sempre a partir das 4 da tarde no ginásio. Aproveite! Agora se você quer uma programação do SESC que não tem a ver com carnaval, segunda-feira é o dia. Também é a partir das 4 da tarde, vai ser das 4 às 5 e meia. Tem show com Terra Celta. Eles que são uma banda brasileira de folk rock e trazem uma experiência sonora e visual incrível. Eles que unem elementos da música escocesa e irlandesa com o tempero brasileiro. Essa é uma banda de personalidade que vale a pena conferir segunda-feira no SESC das 4 horas até as 5 e meia da tarde. Agora saindo do SESC, que tal a gente dar um giro e ir lá para o Bueno de Andrada? Pois é, lá em Bueno de Andrada, neste domingo tem Girafeira, aquele coletivo de encontro de artesãos de feira que é muito tradicional aqui em Araraquara. Em especial neste domingo, a partir das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá naquele espaço tão gostoso de Bueno de Andrada. Afinal de contas, quem não gosta de uma feira? Pois é, lá vai ter culinária, crochê, bordados interativos, artigos em madeira, parapetes também, pamonha, milho verde, cural, tudo que uma boa feira reúne, não é mesmo? O local da feira é a área de convivência, que é o pátio do estacionamento da Estação Ferroviária de Bueno de Andrada. Não deixe de passar por lá neste domingo e aproveitar o Girafeira. Agora uma ótima opção de dica cultural que eu tenho para você é o cinema. Afinal de contas, Duna Parte 2 está chegando aqui no Brasil com estranha marcada para o dia 14 de março. E o Cine Center Lupo anunciou nesta semana a reexibição especial de Duna Parte 1. Você já assistiu Duna Parte 1? Eu já assisti e vale muito a pena. No Cine Center Lupo, todos os dias desta semana, até quarta-feira, sempre às 21 horas. Vale a pena você conferir. Agora se você realmente está a fim de se jogar na folia e aproveitar o que o carnaval tem para oferecer aqui em Araraquara, a minha dica é Rota da Folia Morada. Acesse o nosso site portalmorada.com.br e confira lá na Rota da Folia Morada todos os eventos de carnaval que acontecem aqui em Araraquara. E se você quiser também conferir toda essa programação que eu falei para você, lá no nosso site, no nosso portal, também tem toda ela completinha para você acessar e conferir. Você que acompanha a gente aqui pela internet, dá o seu apoio para a gente. Fazendo como? Deixando o like, deixando o comentário e compartilhando com alguém que você quer levar para algum desses eventos. Na semana que vem, a gente está de volta com muito mais dicas culturais. Até lá!